Na guitarra Diego Rocha Eu me dediquei, por nós desiludentes Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, ralando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, ralando a boca do mundo Pevinho Gravações, Pevinho Gravações Empurrando qualidade Olha o Teodoro Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais e não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós desiludentes E eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Tudo! Daqui pra frente é só eu e tu, ralando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, ralando a boca do mundo Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra toda essa amiga E que aqui a botada é bruta na socada igual não tem E depois que sentou pro Guga não quer sentar pra ninguém Vai! 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 Vem vinho gravações! Vem vinho gravações! Vem vinho gravações! Empurrando qualidade! Para a J.P. de Lula! Bora manézinho! É meu sestúdio viu! Para a J.P. de Lula! Vem vinho! Vem vinho! Vai! Mariana falou pra J.P. de Lula! Juliana, Juliana, falou pra Rafaela, Rafaela, que contou pra Ana, que contou pra todas as minhas erras Que aqui a botada é buga, nossa carinha, não tem E depois que sentou pro lugar, não quer ceda pra ninguém E depois que sentou pro lugar, não quer ceda pra ninguém Fugir, 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 fugir E depois que sentou pro lugar, não quer ceda pra ninguém E depois que sentou pro lugar, não quer ceda pra ninguém Guga Rodrigues apaixonando o coração Aqui também tem sentimento, bebê Será que eu tô fazendo algo errado? O que passou, passou, fico no passado Melhor a gente se acertar Do jeito que dá, não dá Tô tentando ser diferente Eu tô pensando bem mais na gente Se arruma que eu vou te buscar Vem logo pra gente se amar E vamos se acertar E vamos se acertar de vez Vamos se acertar de vez E eu não quero te chamar de vez Eu não quero te chamar de vez Eu não quero te chamar de vez E vamos se acertar de vez E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade Eu tô tentando ser diferente Eu tô tentando ser diferente Eu tô pensando bem mais na gente Se arruma que eu tô tentando ser diferente Se arruma que eu vou te buscar Vem logo pra gente se amar E vamos se acertar de vez Eu não quero te chamar de vez Eu não quero te chamar de vez Eu não quero te chamar de vez E vamos se acertar de vez Vamos se acertar de vez Eu não quero te chamar 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 de vez E vamos se acertar de vez Perdida no baile tá pura maldade O pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros crias Pede putaria, então vou te dar Gostosa toda dele sem amanhecer Ela só quer sentar, sério, isso que ela quer Vou te dar, vou te dar, vou te dar Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Vem, toma, 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 vai Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Vem, toma, 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 vai Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Foi perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só cai Foi que a filha é bandida que faz sacana E saiu com as amigas, só chega mais tarde Foi só chega mais tarde Foi novinha, quer sentar pros crias Pé de putarinha, então vou te dar Uh, uh, balançou, vai Não gostosa, tô da delicinha Amanhecer o dia, ela só quer ser Se é isso que ela quer, vou te dar, vou te dar, vou te dar Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Foi toma, 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 vai Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Foi toma, 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 toma Bora lá, bora lá, bora lá, galera do meu boteco Chama Eita, sucesso E uma dose de saudade misturada com paixão E uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriar o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou pegando, eu nunca alucinado O coração tá machucado de tanto Leva pancada de amor Saudade parece cerveja Quítico, veneno de serpente Doida é pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto se não tem amor por perto Mate igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Sai que a gente é a vida inteira E anda junto com a paixão Parece a saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Sai que a gente é a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade A gente se entrega Pisa na bola e não vê Olha o parceiro Chegando a tia Chegando a tia Estou ficando louco, alucinado O coração tá machucado De tanto levo a pancada de amor Saudade parece cerveja Quítico, veneno de serpente Doida é pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto se não tem amor por perto Mate igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Sai que a gente é a vida inteira E anda junto com a paixão Olha a saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Sai que a gente é a vida inteira E anda junto com a paixão Assim ó Olha que a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Se entrega, filha Se entrega Se entrega Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desistir de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Quero em tu ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei E é o louco entre nós? E tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desistir de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei E é o louco entre nós Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Fim de semana festa eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma doida pra fazer roada Aluguei uma banha e comprei passar em cara Pra pagar o frete e a sobra é da caixa Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir, beber até cair no chão Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir, beber até cair Vem de semana pra estar, eu tô na beira da praia Tá eu e minha, tô uma doida pra fazer zoada Aluguei um avan e botei passagem em cara Pra pagar o frete a sobra já sabe, né? Ah, ah, que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebê até cai no chão Ah, 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 que delícia o verão A gente mostra o urbinho, a gente brinca no chão Ah, 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 que delícia o verão A gente mostra o urbinho, a gente brinca no chão Ah, 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 que delícia o verão A gente mostra o urbinho, a gente brinca no chão Ah, 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 que delícia o verão A gente mostra o urbinho, a gente brinca no chão Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Em quarto é lado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, pra cima e pra baixo E menos baixinho Com amor e com carinho Faz um Vuk Vuk sentando de quatro Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou me encaixando Cara de sapata vai movimentando Faz um Vuk Vuk sentando de ai Vendo chupi, chupi, papado e molhado Joga de ladinho que eu vou me encaixando Cara de sapata vai movimentando Esse é o Vuk, é o Vuk, é o Vuk, assim ó Na putaria do Vuk, Vuk Vamos embora, é música Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Faz um Vuk, Vuk, sentando de quatro Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou me encaixando Cara de sapata vai movimentando Faz um Vuk Vuk sentando de quatro Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou me encaixando Cara de sapata vai movimentando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pra bater no paredão, ó, baby Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eita, sucena Namorando, ó Cê é o Vuk, vem, vem Vem comigo assim, ó E só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dou tarde, eu vou ter que engolir sem com essa decepção Viver a madurez, eu sei o amor de menos Mas o coração é cego quando eu sempre sente medo E que vai ter um sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz E é foda saber que a gente é só um ex-casão agora Mas duro que cê vai ser eis no coração E namorando ou não, namorando E é foda saber que a gente é só um ex-casão agora Mas vai ser sempre o topo aqui no meu colchão E namorando ou não, namorando ou não E amador, eu sei o amor de menos Mas o coração é cego quando eu sempre sente medo E eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz E é foda, saber que a gente é só um escasão agora Mas nunca quis ser mais sereis no coração E namorando ou não, e namorando E é foda, saber que a gente é só um escasão agora Mas vai ser sempre a tropa aqui no meu colchão E namorando ou não, e namorando ou não Para os meus parceiros, revela o amor, para o Felipe Luz E o Xerar, o Gustavo Reigoso